20 concelhos com perigo máximo de incêndio, as regiões do interior, norte e centro, bem como a região de Faro, tem a maioria dos concelhos em perigo muito elevado. E chega ao fim a primeira manhã, 5 notícias desta semana. Voltamos amanhã às 6 horas. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Novo Nissan X-Trail e-Power. ISCSP, a Escola de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Banco Inter, Banca de Empresas. E FinPartner, o seu parceiro de negócios. Moje friend X-Trail e-Bộ. É muito legal. Acesse o site da indivíduo. Implicações e-bouro. É muito legal. E-Bộ. E Bộ.